eu peguei um big crock fita de pano esse é um fita de pano e peguei um fita de couro e agora nós vai fazer a comparação e ver quais são as diferenças entre os dois bora mostrar as diferenças aí vamos começar falando sobre a fita comprimento da fita de pano 15 largura 2 comprimento da fita de couro comprimento é 17 a largura 1,6 ela é mais estreita porém mais comprida largura da aba da fita de couro tem 17,5 de largura daqui para cá 17,5 e isso na fita de couro já o fita de pano a largura tem 7 também de comprimento e largura tem 18 a aba é maior no fita de pano tá é a detalhe da costura o que protege a costura no fita de pano é verde embora esse seja o modelo made in china e esse de couro seja o modelo vietnã tá o vietnã vem com a costura em branco a proteção da costura tá a proteção da proteção da costura vem em branco vamos lá para quem não sabe vamos lá esse aqui é o código tá rk4711 é o código do big croc e 23240 é referente a cor tá esse aqui é o código do fita de couro vamos para o fita de pano vamos para o fita de pano o rk8217 é o fita de pano 51240 é a cor quer dizer que eles não tem o mesmo código de cor porque a cor não é a mesma embora os dois seja vermelho é de tonalidade diferente tá tonalidade diferente os dois são original tá lembrando isso daí profundidade fita de pano 11 e meio de profundidade é um boné bem mais fundo do que o fita de couro fita de couro só tem 10 de profundidade é um boné considerado raso e teve muita reclamação por causa disso daí lá na loja tá se você gosta desse conteúdo se inscreve no canal dessa força para nós tá essas são as diferenças do big croc eu não vou falar sobre preço né nesse vídeo aqui eu só mostrei a diferença do fita de pano e o fita do fita de couro inverti aqui ó fita de couro e fita de pano falei somente sobre essa diferença e se você gosta desse vídeo desse tipo de conteúdo eu vou estar postando aqui sobre boné sobre importação que é o que eu vivo no momento e hoje é o meu ganha-pão então se você gosta se inscreve no canal e ativa o sininho dessa força para nós um abraço E aí E aí E aí Obrigado.